E aí galera, olha aqui TR4zinha que eu encontrei aqui no Lava Jato 2005 amarela Galera, o amarelo zero dela, zero carro Tava falando com o dono aqui Comprei esse carro agora, veio do Crato E o legal que é, como eu disse, o amarelo ele é difícil A cor difícil de manter Se o cara não manter bem encerado, um carro que pegar muito sol Ele desgasta, o amarelo dela tá novinho, novinho Bonito o carro Tá as meias ali, né Tá bonito Olha aí galera, TR4zinha 120 mil quilômetros 2005 amarelo, o amarelo zerado aí Teve só um probleminha no para-choque ali, ele deixou pra ajeitar Mas o carro tá muito bonito, viu Interior perfeito, bancada de cor original perfeita Carro muito show aí Tá de parabéns E é isso galera, vamos continuar aqui na nossa lavagem aqui Eu parei pra conversar E o tempo tá passando Pois é galera, muito nova TR4zinha É uma coisa que eu achei legal, da TR4 2005 Eu tava olhando Não lembrava de quando eu tinha Mas Ela tem uma luzinha em cada porta Bem aqui ó É realmente por um tempo a luzinha foi substituída aí Com esse refletido Em toda a porta Ele abriu ali a porta Todas as portas É, tinha umas luzes Uma luzinha aqui ó Sinalização Quando o cara abre a porta Eu acho muito legal da TR4 é isso Que ela é um carro que ela é cheia de detalhes É, esse detalhe aqui realmente Se perdeu aí com o tempo Outro detalhe que eu acho legal da TR4 Que é o isqueiro, né O isqueiro não Uma fonte 12 volts no porta-malas Cheio de detalhezinho Aquela Detalhezinho assim de cortesia Pro dono, né E eu vi a luzinha ali realmente Bem Elegante, viu Mas agora realmente com o tempo Foi mudado aí por esse Refletivo E é isso galera Terminei a lavagem Não vou passar o livre o pneu aqui O pneu tá molhado Vou pra casa Lá em casa eu finalizo Também não vou enxerar Que eu Terminei de enxugar agora Ainda tem uns pontos aí Que estão escorrendo água Talvez eu enxergo só amanhã E é isso galera Valeu Vim aqui Acho que são 7h30 da noite Terça-feira Vim aqui no Lava Jato 24 horas Fazia tempo que eu não vim aqui no Lava Jato Esse Lava Jato Estive aqui perto do Mercado Central Na em Fortaleza Trouxe uns equipamentos aqui Pra dar uma lavada do carro Esse Lava Jato Ele é Self Service Você mesmo lava Você compra uma ficha ali Bota aqui Tem aqui Eu já mostrei tantas vezes Mas eu mostrei lá No começo lá dos vídeos Lavagem Enxaguamento Brilho final Água Água desmineralizada Sempre faz chão E E aí Trouxe aqui Os equipamentos em básicos Pra lavar Em sem início Eu vou usar tudo Mas eu trouxe aqui Muita coisa Trouxe aqui Essa toalha de microfibra Pra dar um polimento Essa cera Não sei se eu vou usar essa Ou se eu vou usar essa outra cera aqui Trouxe aqui Limpa Limpa alumínio Vou dar um pouco de limpa alumínio Nas caixas das rodas E vou passar no motor também O Bombril Com sabão ali Nos nomezinhos ali Do Do pneu Pra ficar braquinho E Sabão pra pintura O que tem mais aqui Limpa pneu Aqui eles Aqui eles Eles liberam Limpa pneu Mas eu trouxe o meu Escovão aqui também Pros nomezinhos ali do pneu Deixa eu ver O que é que tem mais aqui Essa esponja aqui Tá cansada Vai jogar ali no lixo E pronto E Deixa eu ver Agora que eu esqueci O sabão Sabão E pó Que eu ia passar Nos nomezinhos Vê se eu arranjo aqui O rapaz Continuar aqui Valeu Pois é galera TR4zinha novinha aí Viu Do rapaz aí 2004, 2005 Amarela É difícil Ontem mesmo eu tava dando uma busca Pelo Webmotos Por TR4 Amarela E as que tinham Eu já tava meio cansada O amarelo meio cansado Galera Vamos começar aqui A lavagem Eu tenho essa fichazinha De 6 reais 270 segundos Vamos lá Vou pôr a lavagem aqui Pra passar nas caixas Depois eu venho Um enxaguamento E pro final E aqui tem que ser rápido Que é E aí Um enxaguamento Agora eu vou continuar aqui e vou desligar Porque com a nó a gente fez Tateu um Galera, é muito difícil lavar o motor, mas como eu peguei uma areiazinha esses dias Vou bater essa águazinha aqui Dá uma desligada, já é o golpe Isso aí galera, lavagem concluída E vou já começar aqui a enxugar o carro Passei aqui um jato assim aqui no motor, antes deu um limpo alumínio Deu uma melhorada Vazamentozinho da junta aqui, eu passei um pouquinho de limpo alumínio pra tirar esse excesso Que eu vou fazer a troca da junta, já comprei Mas eu vou agendar lá na oficina ainda Passei por lá, tá realmente lotado E é isso galera, vou terminar aqui, vou enxugar o carro Depois vou passar aqui o limpo pneu E aí mostro o resultado pra vocês Valeu!